Fala, guys tranquilo, que é a galera com mais um vídeo, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Crono Astrea, eu tinha feito um vídeo desse jogo no emulador, mas tava muito bugado porque eu tive que girar o emulador, sei lá, não ficou interessante, tá ligado? Então eu tô trazendo aqui novamente, já não é a minha primeira impressão, é a segunda, eu gostei do jogo, tá? Eu gostei mesmo, tanto que eu procurei aqui pra baixar, o que mais me chamou a atenção, esse gráfico chiquezinho, gostosinho, viu, cara, vou dizer, gráfico safado de bom, mano, não sei, mano, me pegou, tá ligado? Talvez eu jogue por dois dias e delete, mas é um jogo legal, aí tá aqui, você pode perceber que tá muito bugado o texto, né? Eu aprendi a divulgar, eu divulguei no meu primeiro vídeo e eu vou divulgar aqui também, né? Vou divulgar aqui também, se eu lanço o primeiro vídeo e lanço o segundo também, tá ligado? É, é, jogando aqui no celular, né? É, 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 talvez vocês estejam vendo esse vídeo depois já de eu ter lançado o primeiro vídeo, tá ligado? Pode ser, pode ser, eu pensei em delete, tá? Mas eu tô pensando aqui de novo, aí se eu não delete, aí se eu deixar essa porra assim, né? Deixa essa porra ali, vai fazer o quê? Vai ter que ver lá, vai deixar o like e vai comentar, vamos lá no vídeo se você não comentou e se você veio de lá e vai achar que aqui é a mesma coisa, mas não, aqui é outro jogo, aqui é tudo no celular, aqui eu vou jogar na moral, aqui, velho, esse jogo eu vou jogar na moral, eu acho que vou jogar uma semana ele, pode botar aí, pelo menos três vídeos dele vai ter, sem contar com o que já teve, tá ligado? Três vídeos ele vai ter, então estamos aqui no tutorial, negócio ligeiro, vamos fazer bem rápido, aqui, aquele mesmo esquema do vídeo passado, só que o que vai acontecer? A gente vai, a gente vai ver se, porra, tá ligado? Vai ver, né? Vai ver se vale a pena jogar essa porra aqui, deixa eu voltar em, Gretz, Brasil, pra galera saber que, que tem em Gretz já que eu fiz, né? Que eu abandonei, que é o do Android, e tem esse, você pode ver novamente que tá tudo bugado, você não consegue ver nada, é só, é só durante o tutorial, quando acabar o tutorial, galera, você vai ter condição de desbugar isso via o, eu ensinei no vídeo passado, e vou, e nesse vídeo aqui eu vou ensinar também, eu acho que o dos motivos desse jogo não ter vingado, né, do lançamento pra cá, é exatamente esse fator de, tá bugado, tá ligado? Aí as pessoas falam, pô, não consigo ler nada e tal, aí sai fora, aí tem como desbugar, claro, vai ficar em inglês, não tem PTBR, mas eu acho que esse tipo de julga aqui, velho, é, é, sei lá, vai fazer falta o PTBR, vai, mas se nem o inglês eles não conseguiu direito, né, pedir PTBR é demais, então vamos ver o que acontece aqui, né, eu acredito que esse jogo foi feito por uma empresa pequena, pelo que tá acontecendo aqui, eu acho que é uma empresa pequena, e foi uma empresa grande, perdão a empresa aí, pelo desrespeito, mas o trabalho que vocês fizeram aqui é uma empresa pequena, e tá ligado? O jogo é bom, mas esse trabalho aqui na tradução, na língua aqui, pô, é loucura, pô, e ainda não resolveram, pô, é loucura demais, eu vi uns comentários de quase um mês atrás falando dessa pôrra, e os caras não resolveram ainda, vem, vou terminar o tutorial, vou direto pra, pra config lá, e vou mudar pra inglês, né, é porque tá, você vai ver, eu vou clicar em inglês e vai fechar e vai abrir o jogo, e vai ficar tudo normal, tá ligado? Vai desbugar. Então, eu fiz isso no vídeo passado, vou fazer nesse, a diferença é que nesse aqui, eu estou jogando no meu celular Android, e eu vou manter a conta, vou jogar um pouco, ó, primo, cara, assim, esse é primeiro, o primeiro tiro é padrão, né, aqui tem o guia, eu vou botar o tanque, né, no time, ficar aqui, eu vou adicionar ele, é um jogo que no início parece ser simples, mas eu tava olhando ali em off, a UI do jogo e tal, é um jogo complexo, cara, tem muita coisa aí nele, e eu só não entendi essas habilidades aqui, assim, os outros bonecos no luta, não é só pra um, como é, não sei, tá ligado? Ah, eu mudo, ah, entendi, você pode escolher um boneco e ficar mexendo no dedo, né, agora vamos pra os tiros, né, pra quem não sabe esse jogo dá 10 tiros pra você, e depois, né, depois você escolhe, você pode ficar repetindo várias, caralho, essa aqui nunca tinha aparecido antes, só, bem bonita, velho, eu acho que eu vou ficar com essa conta aqui, né, é, a parada... Esse boneco deve ser pica, tá ligado? Porque, ó, deve ser, deve ser pica, não tem como, tá ligado? Pô, eu vou ficar nessa conta aqui, é engraçado mesmo, ó, eu posso dar mais reroll, mas eu não vou dar, eu já fiz isso no vídeo passado, eu vou confirmar, eu não preciso, não, eu posso dar resummon, peraí, 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 eu posso dar mais tiro, deixa eu, vamos, vamos, pode tirar o bug aqui, ó, se você clicar aqui, tá nesses três pontos? Se você clicar nesses três pontos aqui, ó, peraí, pronto, agora vai para o inglês, normal, sem bug, ah, eu botei chinês, cara, puta que pariu, velho, botei chinês, cara, porra, aí é foda, né, mano, puta que pariu, velho, pô, é, mas você viu que corrigiu, né, assim, tá chinês, tá, poucas pessoas vão entender o que tá acontecendo, sim, mas, ah, eu, eu, porra, não sei nem o que eu tô fazendo, e aí, aqui eu tenho mais, eu tenho mais tiro pra, não, oh, que se foda, seis minutos de vídeo, então vou enrolar mais um pouco pra D8, tá ligado, ah, galera, vamos ver então aqui o motivo e tal, eu já ia fechar e deletar essa porra, mas eu vou enrolar só mais um pouquinho, tá ligado, só mais um pouquinho, vou botar aqui essa porra do caralho que veio, essa outra corna aqui, vou ter esse viado da porra, como é que tira ele, vai embora do meu time, viado do meu, vou botar essa, cadê a outra corna, essa aqui, vai aparecer, cadê, não, tem outra, tem outra, essa, essa do pau no peito, botei, vou dar gol aqui, o Paul, é, é, Paul, como é, pô, eu vou dar gol aqui nessa porra, não sei nem se eu dei gol, tá, em chinês, vamos lá, pô, que jogo merda, hein, cara, porra, eu tava querendo dar uma moral pro jogo, vai dar moral mesmo, até aqui no meu celular, parece que eu tô distante do jogo, né, tá rolando, se liga, se liga, não parece que tá distante de mim a batalha, não é, pô, que porra, que jogo merda do caralho, velho, não vale a pena não baixar essa porra, não sei que você seja mais um pista do caralho, pô, que jogo merda, hein, velho, e eu dando mó moral aqui, pro jogo, velho, que joguinho, hein, eu vou, vou fazer outra batalha aqui, vou até o boss, vou até o boss, vou até o boss, é incrível, cara, como esse jogo é uma merda, impressionante, tipo, eu não sei nem o que dizer, tá ligado, dá pra mexer aqui no boneco, essa parte é legal, você percebe que até a animação dela andando é uma merda, se liga, eu vou mostrar de novo, ó, 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 pega a visão, ó, cadê a mulher dos peitos, ó, 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 ela, ela fica presa na animação de foto dela, pô, ó, esse jogo é muito preguiçoso, muito boa a arte, mas, tipo, você percebe que no de animação, a arte é boa, a animação é uma merda, eu mencionei isso no meu primeiro vídeo, eu não vou postar o primeiro vídeo, foda-se, foda-se, vou só postar isso aqui, e, 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 esse aqui é a prova que o jogo é uma merda, por quê? Eu vou explicar por quê, porque, primeiramente, eu botei em chinês sem querer, tá ligado? Segundamente, porra, tá ligado? Terceiramente, eu vou, eu quero dar outro tiro, tá ligado? Eu quero dar mais tiro nesse jogo, é mil, né? Falta então pouco, não sei o que eu faço, tá ligado? Eu não sei mesmo, tô meio perdido, aqui, ó, e, não sei, e aí? Eu vou, pronto, aqui tem, ó, ah, não, 100 reais, puta cá, não, 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 lá em chinês, lá que eu aceito 100 reais a menos, tá maluco? Eu pensei que tinha alguma missão aqui pra gente, não tem não, não, é tudo pra pagar, velho, é tudo pra pagar, pô, eu sabia, mano, esse jogo é safado, ó, ó, é tudo pra pagar, tu pensa, pô, tem missão aqui pra eu pegar, velho, seu chicote que tem missão, ó, tem missão, peguei, tá vendo? Olha aí que tinha, aqui, agora que tem missão, falta pouco, falta, vamos ver mais um aqui, o que aconteceu? Que isso? Que isso? Não entendi. Vamos fazer assim, eu vou... Por que esse boneco tá aí de novo, se porra? Tem dois dele? Deve ter vindo ele lá. Aí eu quero... Não, não, eu quero aumentar o poder dela, como é que eu faço? Em chinês é duro, né, mano? Se tivesse inglês aqui, eu desenrolava. Ele tá em chinês, eu não vou, eu não vou perder muito tempo, não. Vou dar gol, a gente vai contra o boys. Quando lutar contra o boys, a gente vê o que acontece, tá ligado? É, é mais seguro assim, pô, né, não? Não é mais seguro, deve ser, mano. Tá aí, ó, o que ele tá rolando? O jogo tinha potencial, tá ligado? Você percebe que falta pouco. Talvez dá um zoom melhor no campo de batalha, dá uma ênfase a mais na batalha. Pra você ficar, pelo menos, ah, olha as animações e tal. Caprichar mais nas animações em si, né, mano? Você não tem essa parada, isso é um problema. Devia ter, mano. Eu acho que esses foram os erros dessa empresa aqui. E outra coisa, né, mano? Eu acho que tá meio abandonado mesmo, porque se eu não tivesse abandonado, né, não teria esse bug textual aí, até terminar o tutorial, clicar ali e ter chance de vir em chinês, essa coisa, né? Não teria esse bug. O botão que vai morrer, ó. Tá ficando difícil já, hein? Deu merda, deu merda. Deu merda, mano. Morreu o tanque. Três estrelas ainda, consegui. Pronto. Agora que a gente conseguiu aqui, vai já já ir contra o boss. Mas dá agora pra gente vir aqui e sumonar. Eu vou clicar nessa mulher do peitão aqui. Eu vou dar uma em chinês mesmo, foda-se. Vamos ver o que vem. Vamos lá. Ó, três estrelas. Ok. Tanto faz. Vai um por um. Ó, ó, esse tem um brilho diferente, né? Tem não, tem não. Vou pular essa porra. Pô, não quer dizer que eu... Caralho, pô. Esse jogo não gosta de mim não, velho. Não, aí não tem, tá ligado? Não tem como, não tem mais não. Não tem condição, cara. Não tem, não tem. O jogo ainda me meteu, né? Porra. Vou nem contra o boss. Vou fechar agora. Esse jogo de merda. Mano. Veredito, não vale, não vale. Não basta essa porra, não. Basta não, basta não. A não ser que você goste de jogo assim. Tá ligado? Eu vejo que deve ter uma parada ou outra aqui, né? Ó, boa. Você mudar o idioma, você clica aqui em configuração. Vai vir aqui, ó. Tem em inglês. Você bota em inglês. Aí fica em inglês, tá ligado? Aqui, ó. Pronto. Aí você abre o jogo de novo. E vai tá em inglês. Se você quiser jogar mesmo jogo na moral, é assim. Mas é isso. Eu não tenho condição. Não tenho. Não tenho. Muito bug pra mim, cara. Muito bugzinho. Muita sacanagem. Mano falou. Tchau. Tchau. Tchau.